Oi, gente! Ai, calma. Tem que falar aqui perto, né? Calma. Beleza. O vídeo de hoje a gente vai fazer um bolo com eu surda, Ana Clara nuda e Gabriel cego. Aparentemente. O que é que eu vou colocar? Vamos colocar... Cadê aqui o bolo? Nossa, isso foi seu amigo. Quem sabe? Dá pra ver por baixo. Gente, vai separando o forno pra não passar. Ah, eu não posso mais. O pior do jeito é que eu não tô indo. Ai, ei. Não precisa de corte. Mais um pouquinho. Hum? Tá bom. Nossa, vai ser a maior bênção da minha vida pra falar. Eu não consigo escutar nada. A gente vai começar com quatro ovos. Ah, não. Cantar não. Ah, sim. Para, para. Quebra aí. Ó, tira esse açúcar aqui, ó. Quebra aqui, ó. Aqui tá o pote. Vamos tirar os outros ovos. Vou colocar aqui, ó. Quebra. Vai aqui, ó. Quebrou? Boa! Coloca ali logo. O que que eu fiz? Boa. Tá dentro do pote? Uhum. Tem duas práticas. Hummm. Eu gostei muito. Nossa, não passa muito o teu corpo. Hummm. 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 Não beijei. A gente deixou a Fernanda ficar quieta, cara. Por que a gente fez isso? Quer colocar? Sim. Colocar? Sim. Colocar! Você quer colocar? São quatro! Uhum. Você colocou quatro? São duas colheres de sopa de manteiga. Deixa a Gabriel colocar. Ah, não. Eu não gosto de manteiga. Não, eu não gosto da textura. Eu acho meio nojento. Eu não tô... Cadê? Eu não gosto do manteiga. Não! Então eu pego, e toda cheia. Uhum. Hum. Eu quero quebrar, eu quero quebrar. Quebrar, não, não, não me quebra. Ui, Ui, Ui. Mas o que que quebrou? O que aconteceu com a manteiga? Tá bom aqui? Pode botar. Aham, entendi. Parece um vídeo. Gente, vai logo pela boca. Eu estou perguntando onde é que é pra botar. Eu estou perguntando onde é pra botar. A Fernanda não tá olhando, né? Você que é inútil. Você tem que me mostrar onde é pra botar. Ok. Calma, eu queria tá fazendo. Aí agora... Obrigada. O que que é isso? Você consegue. A gente acredita. Faria de tempo. Vai. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Como é que você consegue? Vai. Você consegue. Eu acredito. Vai, Gabriel. Eu acredito no seu potencial. Você é bom. Você consegue. Você tem capacidade mental. Você consegue. Eu acredito. Aí, ó. Já foi. Já conseguiu. Tira a mão. Tira a mão que ele consegue fazer sozinho. Ele consegue fazer sozinho. Larga. Ana Clara tá querendo me prejudicar. Tô falando só pra eu ficar de lado. Ana Clara, claro. Veja ele fazer sozinho. Ele consegue fazer. Ana Clara! Me dá e se rir. Me dá e se rir. Pô, não consegue fazer nada. Tá aqui a xícara, ó. Aqui, ó. Fernanda tá ouvindo, né? Eu falo. Aí... Não passa em mim. Não passa em mim. O que é? Não, não, não. Não faz isso. Você vai pisar. Você vai passar alguma coisa. O que é isso? Não, não passa em mim. Olha lá. Sai. Isso? Não. O que? O que? O que? O que? Ah! Eu tava arrumando. Gente, como é que eu vou fechar? Alguém tem que untar, né? Já acabou e... Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Chove, chove. Ela tá no meu lado. Ela tá no meu lado. Um direito. Meu filho... Para! Deu? Ai! Mistura. Dá pra perguntar. É porque é engraçado ver a pessoa cega. Ai! Essa é a minha mosqueda, né? Obrigado. O que que... O que que eu estou vendo aqui? O pó de pipoca? Uhum. Ah... O leite. O leite. O leite. O açúcar. Nossa, isso aí tá um cimento. Meu bem. Ah, essa é aquela massa de bolo que você come quando é criança e é bom? Uhum. Mentira. Você tá falando sério? É uma xícara de leite. Fala lá. Coloca você, Ana. Você é uma pessoa mais... Uhum. Guess I would die for you, baby. Do you want to do the same. Meu filho. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Vira! Vira! Obrigada. Já foram comigo? Uhum. Viu? Lambe? 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 Lambe isso? Uhum. Lambe isso? Uhum. Uhum. Um... 还有 um... Uuuu. O que é isso? É colher Vamos lá? O que é que é isso? Ah, é uma faca O que você tá fazendo? Eu não sei o que você tá falando pra mim, eu tô surda Eu tô surda Surda, surda, oh Que? Agora, que? Que? Olha pra mim, olha pra mim O que é o que? O que é o que? Você Eu Tá Tá Segura isso Vai passar isso pra forma Vamos, a gente te ajuda A forma Pega o negócio Eu? Empurra, vai Com calma Com calma Vai, Gabriela Tá só com você Não tá com tudo Eu tô sentindo a mão de você Nossa, tá bom Você já botou no meio Você já botou no meio? Eu vou abrir pra foto, gente É thumbnail Vai Você não vai poder falar, então é meu Eu tenho que colocar a mão na casa também O Mulher Maravilha criou, Fernanda É É O pote, tá vendo? Aqui o pote Lamber? É Se não pode falar, não pode falar É meu, tá? Tá Toma colher Nossa Eu acho colher Mas você tá visual no cardinal Não, tô aqui Vai, pega o colher Como sarga Que óbvio Hum Hum Hahahaha 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 Quem é essa? Essê dosi, você eu tô vendo Vai Hum Hahahaha Deixa eu fazer pra mim N평 Não doeu Næ nã 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 Ai Hahahaha Ai Hum Θk Ah... Quien é essa? Para, para, não para Olha a cara da seu pai Olha aqui, gente Estão mudando as funções Não tô chegando a nada É isso, a gente vai fazer O bolo tá pro mundo Aí o bolo daqui é aparecido E a gente vai ter que fazer o molho Pera, pera, pera Não, não Calma, calma Ah não, pera Ah Foi, foi Para, para Bate Bate Bate, bate Bate, bate Bate, cada um dá um tapa Um, perdão Ah não, a gente filmar Dá um tapa Tá bom, tá bom O que tá acontecendo, gente? Tem que fazer a cauda Tem que cortar Tá, cortar primeiro para entrar a cauda O que ela tá falando? Deixa eu cortar Deixa eu cortar Eu quero cortar Faca Tá, fato, eu quero cortar Faca Tem que cortar a lateral do bolo Fala pra ela que ela tá maluca Fala pra ela que ela tá maluca Ele tá em cima, ele tá na cabeça Fala, ela tá... Pera, vai queimar a cauda Você vai ter que cortar Olha Ah, eu vou... Que queijo Precisa só Boca Boca Calma, boca Faca Fernanda, olha só Você não vai ter faca nenhuma Fernanda, para, para, para Segura a faca Cortou Cara, ele tá tão lindo Leva a guibira Leva a guibira Fernanda Ah não, cara Você não finge isso Cara, você furou o meio do povo Não, para, para Ana Clara Oi, oi Ana, faz o... Como é que você escutou? Eu tô olhando os lábios Ela tá escutando Olha o bolo Olha o bolo O que? Você coloca, tipo... É como se fosse usando na escala mesmo Uma, duas, três ou quatro Duas rasas Duas Ah, não Ah, não Ah, não Olha o bairro Ah, não Ah, não Ah Ah Não passa aí não Ah 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 É com chave Não tem, não tem Não 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 Tem Oh Ah Ah Ai Ai O que que é que é que é que é que é que é que é? I started to swim like it I put me down on my knees Oh Oh I beg Beg him, please Oh Fica aqui Vai começar a poupar Eu tenho que ver o bolo Ih, tem que crescer Aqui, olha, já perdeu já Fica aqui, fica Não, Gabriel, tira ela daí Não, não, não Sai Caraca, não, o bolo tava lá bonito, cara Sacanagem, o que você fez? Oi, oi Fala, meu filho O quê? Explica, tenta explicar Tá pronto, é isso? Explica Gabriel, explica Oi, oi Frio Tá quente O bolo, o bolo não tá quente, não Vai jogar aquilo quente no bolo? Não, vai Fernanda, vai jogar quente no... Vai jogar quente no bolo Sim Quente Pera Ai Acabou? Acabou? Ah, gritei demais Tinha que provar Nossa Vou provar Mas vem cá, meu filho Deixa eu tirar Ai, deve ter sorte de ver o bigode O bigode, meu filho Eu tô tomando esse bolo Cara, tô tocando a música A gente vai dividir essa mesma quantia, tá? Porque a gente tem que almoçar Pois é Esse pedaço é eu Tá cheio de bigode Vai até agora Teve a participação aí dos meus priminhos Ai, desculpa Oi, mas oi, quem? Então foi isso Meus primos E é isso, acabou o vídeo Deixa um celular aí Fala aqui no YouTube Que? Que? Nada Ué Espero que tenham gostado Se divertido com a nossa desgraça Que agora a gente aqui vai vir pra cozinha, né? Um beijo Tchau Tchau